Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Olá, chegou a hora do Sim Notícias, os principais destaques de Linhares em região nesta segunda-feira. Veja na edição de hoje. Caçadores são presos com animais abatidos na reserva natural Vale, em Linhares. Mulher denuncia ameaças do ex-companheiro, um adolescente que está internado no Iazes do município. Toneladas de donativos são arrecadadas na Ação Solidária da Maçonaria, aqui no município de Linhares. Seminário discute educação e acessibilidade para portadores de deficiência visual. Agora é lei. Veículos de passeio obrigatoriamente terão que circular em rodovias com os faróis acesos também durante o dia. A nova regra passa a valer na próxima sexta-feira. Confira uma entrevista sobre este assunto com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Ricardo Borgo. Nosso colunista, Hélio Tomagela, explica o que era inteligência emocional. E o esporte é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Dois homens foram presos em flagrante na manhã desta segunda-feira, acusados de caça ilegal na Reserva Natural Vale. Eles foram flagrados com três pacas abatidas, além de armas e munições. A Reserva Vale do Rio Doce, que pertence a Linhares e fica em perímetro soretamense, sofreu novas baixas depois da ação de caçadores. Quatro pacas, animais característicos desta região, foram abatidos entre a tarde de domingo e a madrugada de hoje. Após buscas feitas dentro da reserva, dois homens foram presos portando armas, munições e a caça. Dois indivíduos foram capturados na manhã do dia corrente, na Reserva da Vale, em conduta típica de caça. Foi realizada a abordagem em face deles e localizado em sua posse, três armas de fogo e dois animais da fauna silvestre abatidos. Ou melhor, quatro animais da fauna silvestre abatidos. Diante disso, eles foram conduzidos até a unidade e serão ambos autuados por crime de porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental contra a fauna silvestre. Os homens, cujos nomes não serão divulgados, são moradores de Soretama e foram presos pela Polícia Militar Ambiental de São Mateus. Como a prisão foi em flagrante, neste caso, o crime é inafiançável e os caçadores podem pegar até cinco anos de cadeia, como afirma o delegado do caso. A pena máxima e abstrata para os dois delitos, o de porte e o crime ambiental que eles vão responder, é de cinco anos. A reserva tem vários quilômetros de área reflorestada e abriga animais que hoje já entraram na lista de extinção. A delegacia informou que a caça tem sido comum, principalmente na região soretamense. É bem comum acontecer isso aqui em Linhares. Tanto crimes ambientais de caça como de pesca são bem presentes aqui nos expedientes do município. A polícia tem feito muitas investigações com relação a caçadores que têm agido, tanto na reserva biológica de Soretama, como na reserva Vale do Rio Doce, que pertence ao município de Linhares. Agora, o delegado que vai investigar esta prisão de hoje, disse que a comunidade precisa ficar atenta, porque a polícia não vai deixar de investigar e levar os responsáveis para a cadeia. Não implemente esse ato, não permaneça com essa conduta, porque eventualmente pode ser flagranciado e serão autuados em flagrante. E a pena, como vocês viram aí, como eu noticiei, suplanta os cinco anos, o que inclusive me subtrai a possibilidade de arbitramento de fiança. Portanto, esses indivíduos serão encaminhados ao presídio e ficarão à disposição do Poder Judiciário. Bom, as reservas Natural Vale e Biológica de Soretama são frequentemente usadas por caçadores. Juntas, as duas reservas compõem a maior porção preservada de Mata Atlântica do Estado. Uma mulher denunciou o ex-companheiro por ameaçá-la de morte no interior de Linhares. A vítima contou que está separada do jovem com quem tem uma filha de um ano de idade. Atualmente, o rapaz está internado no Iazes e a mulher resolveu sair de casa onde morava com a sogra e um irmão do suspeito em Soretama. Por conta disso, o pai da criança teria mandado o irmão ir a uma fazenda onde a mulher está morando e fez ameaças de morte a ela, chegando a disparar um tiro para o alto. A vítima foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, onde registrou um boletim de ocorrência. Toneladas de donativos entre agasalhos e alimentos foram arrecadadas pela campanha Maçonaria Solidária no último sábado aqui em Linhares. O evento foi organizado em conjunto pelas duas lojas maçônicas da cidade. A caminhada pelas ruas de vários bairros da cidade começou nas primeiras horas do último sábado. Acompanhados por um carro de som, cerca de 150 voluntários, sendo crianças, adultos e também idosos, percorreram diversos locais arrecadando os donativos. A ação Maçonaria Solidária foi organizada por maçons das lojas Fraternidade Universal nº 8 e Vigilância e Progresso 88 de Linhares, além de entidades paramaçônicas formadas por rapazes da Ordem Demolay e as meninas do arco-íris. As esposas de maçons foram representadas pelo Departamento Feminino das lojas. O venerável da loja Fraternidade Universal nº 8 explicou o objetivo da iniciativa. Nós estamos diante de uma crise econômica e diante do frio mais intenso dos últimos tempos, é o que está previsto. Então, nós unimos para exercitar efetivamente aquilo que a gente prega, que é a solidariedade, é o amor ao próximo. Estamos em campanha, uma adesão total, temos 150 pessoas na rua, diversos carros, rodando quase todos os bairros de Linhares. Estamos tendo uma atenção do povo muito grande e está sendo um sucesso. Para quem não conseguiu entregar os donativos durante a caminhada, ainda é possível contribuir com a ação. Quem não teve oportunidade de fazer a doação, o São Rafael Material de Conção é o nosso ponto de coleta ali no centro da cidade, em frente à Ronda Chore. E até o dia 31 de julho, a gente vai estar recebendo as doações lá. Quem ainda não pôde doar, a gente está deixando os panfletos também nas casas das pessoas. A pessoa às vezes pega a pessoa ali, não está pronta a doação, mas pode ir lá até o dia 31 de julho, está lá, a gente está recebendo alimentos e agasalhos. Pois é, todo esse material arrecadado, segundo os organizadores, será distribuído para entidades que atuam com famílias carentes do município. Ainda é possível fazer a sua doação. Nesta segunda-feira, o terapeuta e treiner em programação neurolinguística, o Elito Magela, explica o que é inteligência emocional. Vamos ver. Inteligência emocional não é o que você sente, e sim o que você sente ao sentir. É a capacidade de avaliar os pensamentos. Todos nós, seres humanos, temos emoções primárias, como aquela da raiva, da fuga, do medo. O maior dos mestres teve raiva quando ele entrou num templo. Mas quando nós conseguimos colocar uma emoção elaborada sobre a emoção primária, nós conseguimos gerenciar a nossa emoção. Por exemplo, no sinal, se alguém te fecha, a tua primeira reação é raiva. Mas o que determina o final dessa história é o que você vai colocar sobre a tua raiva. Você pode colocar calma sobre a tua raiva. Você pode colocar um pouco de paciência e deixar o cara ir embora. Nunca permita que alguém te leve para a tormenta dele. Traga-o para a sua paz. Seja feliz. Obrigado, Magela, pela sua participação e até a próxima segunda-feira. Veja agora como fica o tempo nesta terça em toda a região. A terça-feira deve ser com sol e chuva passageira ao longo do dia. As temperaturas variam entre 17 e 28 graus em Linhares. Em Colatina, mínima de 15 e máxima de 29. São Mateus, com mínima de 16 e máxima de 30 graus. Já em Vitória, a mínima prevista será de 17 e a máxima 28 graus. Não saia daí. Daqui a pouco, logo após o nosso intervalo, o seminário discute educação e acessibilidade para portadores de deficiência visual em Linhares. Nós já voltamos. Centenas de pessoas, entre professores e profissionais de saúde, participaram do primeiro seminário que discutiu a educação e acessibilidade para portadores de deficiência visual. O evento foi organizado pela Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACERI. Douglas e William, eles poderiam ter inventado várias desculpas para não realizar seus sonhos e objetivos por causa da deficiência visual. William descobriu que tinha glaucoma aos 15 anos e consegue ver apenas vultos. Douglas só tem 35% da visão devido a uma toxoplasmose. Mas a deficiência os motivou e hoje eles são homens de sucesso. Estava me formando para ser cientista político. Larguei tudo, da história, tudo isso, e fui trabalhar com educação especial. Professor, aí eu já tinha feito mestrado em história, me preparei para fazer o doutorado em educação e finalizei no início do mês, no dia 1º. Através desse nosso movimento, que é um grupo de deficientes visuais que está ali no CAIC, é que conseguimos agora, graças a Deus, esse primeiro seminário do direito da pessoa com deficiência visual, que começou com aquela sementinha lá, foi plantada lá dentro daquele grupo e está do jeito que está, assim, muito bem alcançada, né, por sinal. O evento que o William fala aconteceu no último final de semana em Linhares. O primeiro seminário dos direitos da pessoa com deficiência visual, com foco na acessibilidade e educação, reuniu representantes de diversas entidades. O principal objetivo desse encontro é, realmente, a discussão da política, né, de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. O seminário é o primeiro que acontece aqui na região norte do Espírito Santo. Na realidade, nós estamos fazendo adesão a um seminário que já acontece no sul do estado, lá, o projeto do IFES, e nós estamos trazendo para Linhares a professora Marcela Rúbia, que é a representante institucional da FACEL e a nossa principal organizadora. Um dos palestrantes foi o oftalmologista Leonardo Colodetti, que tirou dúvidas e abordou as doenças que podem levar à cegueira. As principais são o glaucoma e o diabetes. Porque quanto mais cedo você fizer o diagnóstico precoce, é mais fácil você tratar, até mesmo, né, você diminuir o sofrimento do paciente com a baixa divisão posteriormente. Então, existem doenças específicas, né, que eu escolhi para poder estar apresentando aqui, né, que podem ser prevenidas e tratadas, né, e basicamente melhorando a qualidade das pessoas com baixa visão. Para representantes de entidades, as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos deficientes visuais precisam ser reformuladas. A consciência de toda a população, no sentido de, quando for reformar as suas calçadas, de estar observando que ela tem que ser acessível, porque não atende só o deficiente visual, mas o deficiente físico, a gestante, a mãe com o carrinho do bebê. O município tem que investir em tecnologias e capacitação das pessoas com deficiência visual. Bom, parabéns à FACELE e aos profissionais que atuaram na organização deste importante evento. Que outros seminários aconteçam aqui no município. E começou nesta segunda-feira, em Linhares, a terceira edição do Mutirão do Consumidor, realizado pelo segundo Juizado Especial Cível do município. Durante a ação, estão sendo analisados cerca de 800 processos envolvendo relação de consumo entre clientes e empresas de telefonia, instituições bancárias, empresas de transportes aéreos e outros. Durante as três semanas de atividades, os atendimentos serão feitos de segunda a sexta-feira, dentro do horário de funcionamento do Fórum de Linhares. Em todas as audiências, caso não haja conciliação, o procedimento será o julgamento imediato do feito, dando procedência ou não às causas ajuizadas pelos consumidores. A iniciativa segue até o dia 22 de julho. Vamos conferir como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, cotado a R$ 436,00 a saca. Arábica 7, R$ 390,00. Cundilão Tipo 7, fechou valendo R$ 387,00 a saca. Olha, a partir da próxima sexta-feira, começa a valer a lei que obriga motoristas a andarem com os faróis dos carros acesos também durante o dia. No próximo bloco, no terceiro e último bloco do nosso telejornal, confira uma entrevista com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Ricardo Borgo. Ele explica esta nova mudança na legislação de trânsito. Mas antes, confira as informações esportivas com Altemar Félix. Sim, esportes! Depois do Chile derrotar a Argentina e conquistar o título da Copa América por aqui, e na Europa foi definido ontem o time, ou definida a seleção, que vai enfrentar a França na grande final da super competição de seleções europeias. É a Alemanha que venceu a Itália nos pênaltis depois de empate em 1x1 no tempo regulamentar. Você confere aí, o Zil marca para a Alemanha. Dez minutos depois, aos 20 do segundo tempo, Bonatti empata para a Itália, cobrando o pênalti cometido pelo Boatengue, craque da zaga. Meio estranho esse pênalti aí do Boatengue. Pois é, a vitória nos pênaltis por parte da Alemanha fez justiça com a equipe que procurou mais o gol nessa semifinal da Eurocopa. A Itália continua com aquele mesmo esquema de jogar 11, 11 lá atrás e só no erro do adversário. Muito pragmática, frustrando ações de seus talentos. A França, dona da casa, passou pela surpreendente Islândia por 5x2. Afinal, é neste domingo 20 horas, hora de Brasília, na França. Agora, já imaginou um jogo entre as seleções campeãs da Europa e a seleção campeã aqui da América do Sul, no caso, o Chile, este ano? Seria um ótimo desafio, não é mesmo? O futebol merece esse jogo. Minha gente, começa a valer na próxima sexta-feira uma nova lei de trânsito, uma nova legislação com relação aos faróis. Os faróis dos veículos devem estar acesos também durante o dia. Para explicar um pouquinho como é que isso vai funcionar, está aqui ao meu lado o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, aqui da região, Ricardo Borgo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Cláudio. É mais um item que o motorista vai ter que ficar atento, dentre tantos ali no veículo. E quais as vantagens que a gente poderá ter com os carros também agora circulando com os faróis acesos durante o dia, Ricardo? Cláudio, é mais um item para a população se preocupar, mas é por uma boa causa. A função do farol aceso, farol baixo aceso, é justamente para que ele veja melhor o outro veículo e que seja visto. Entendi. Isso traz uma segurança maior. Ah, com certeza. Agora, vale qualquer farol do veículo ali? Pode ser o farol de milha, por exemplo, aquele mais rasteiro, ou tem que ser o farol normal do veículo, no farol baixo? Pois, a legislação, ela diz farol baixo. Então, o que a PRF está aconselhando? Usem os faróis baixos, ligados, e vamos aguardar até que o Denatran, ou um órgão que rege sobre isso, venha estender mais esse leque de farol de milha e outro tipo de faróis. Até então, interessante que vocês só orientavam os motoristas a andarem com os faróis acesos durante o dia, não era obrigatório, diferente das motos e ônibus, né, que já tinham que andar nesse sentido. Agora, todo mundo, então, vai ter que andar com o farol aceso durante o dia. Todo mundo, todo mundo. Agora, qual é a penalidade, Ricardo? A penalidade são R$ 85,00 e quatro pontos na carteira. Só, Cláudio, eu gostaria, assim, de frisar que a gente se apega muito ao valor de multa, de pontos na carteira, mas o mais importante disso tudo é a vida humana. É evitar que a pessoa se machuque, fique aleijada, que perca o ente familiar. R$ 85,00 é muito pouco e o quatro pontos na carteira também. Eu acho que nada paga uma vida. Se a gente puder, com essa medida, evitar que uma pessoa morra, já vale. Então, é importante estar atento e cumprir a regra. Com certeza. Você falou aí, com relação aos acidentes, tem um dado do Sistema Único de Saúde, de que em 2015 nós tivemos 132 mil internações em decorrência de acidentes de trânsito e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 122 mil acidentes nas rodovias federais no ano passado, com quase 7 mil mortes. Quer dizer, muita gente morreu nas rodovias federais. Você imagina que isso pode contribuir, então, com a diminuição de acidentes também? Olha, a PRF crê que sim, que vem a diminuir muito. Já conseguimos abaixar os números de acidentes com vítimas fatais e graves durante o ano de 2015. A gente espera, em 2016 e 2017, continuar decrescendo esse número. Que bom. Cada mudança na legislação de trânsito, e ela é viva, está sempre em constante mudança, ela traz um questionamento por parte da população. Alguns dizem até que é uma forma de arrecadar dinheiro, fábrica de multas, outros dizem que não... Enfim, cada um tem uma opinião a respeito do assunto. Nós tivemos, inicialmente, com o advento do Código Brasileiro de Trânsito, a questão do cinto de segurança, que é obrigatório, pouca gente usava, e hoje, acho que a maioria do brasileiro está acostumado, né? É algo que você acha que as pessoas vão se adaptar? Eu acredito que sim. Primeiramente, nós temos que mudar de mentalidade quanto a isso, né? Porque a multa, muita gente pensa que se ganha com isso, que a multa vai para o PRF ou vai para a PRF. Não, a multa vai para o Caixa Único da União, a despesa é muito alta com relação a cada uma, não fica quase nada, mas... O importante é chegar ao objetivo... É, o objetivo é preservar a vida, não é multa, isso aí é só consequência. Entendi. Ricardo, aqui em Linhares nós temos uma situação em particular, porque a gente é cortada, a cidade é cortada por uma rodovia federal, que é a BR-101. Para as pessoas, por exemplo, que precisam ir ao centro e fatalmente vão ter que passar pela BR-101, a regra vai valer do mesmo jeito aqui no perímetro urbano? Olha, tem que valer, são rodovias federais e estaduais. É o que também nós vamos sugerir, é que se use o foro acento também dentro da cidade. Quem normalmente sai do serviço e usa rodovias federais e estaduais, que use também dentro da cidade. Isso vira um hábito então, né? Isso, isso. E se possível, até coloque um equipamentozinho no carro, já liga, e o farol já acende, você desliga. Um automático ali, né? Um automático, é, quem não tem, né? Pois é, já vale visitar aí o eletricista, né? E já tentar um dispositivo para que o farol já ligou o carro, já acende e pronto, né? Pois bem, gente, como a gente falou, a partir de sexta-feira então, na verdade a lei já foi sancionada pelo presidente desde o mês de maio, mas aí tem aquele período de adaptação, imagina que vocês já vinham orientando os motoristas. Já, com certeza. Tá certo. A PRF planeja ou pretende fazer alguma ação em especial ou basicamente aquela ação de rotina mesmo? Não, ação de rotina e tentar mais ações educacionais, né? Onde for, onde tiver espaço na mídia, a mídia ajudar também, ele está falando e massificar essa importância, né? Para que as pessoas já entrem no carro, já lembrem de acender o farol. Você que atua já há bastante tempo aqui na delegacia de Linhares, da PRF, um dos trechos mais perigosos da rodovia BR-101 é esse perímetro urbano aqui de Linhares. Isso continua ainda, essa quantidade de acidentes altos? Continua, ainda está o perímetro urbano de Linhares e São Mateus, ainda estão entre os 10 trechos no Brasil de índice de morte e feridos. Nossa, é preocupante, né? Agora, o que tem levado a tantos acidentes? É a imprudência ainda? A imprudência, a certa velocidade, o grande problema que nós temos hoje são as motocicletas, motocicletas com grande quantidade, motocicleta hoje é sinônimo de querer, é de pressa, né? Eu vou de motocicleta porque é mais fácil, é mais rápido, e isso acaba causando acidentes e aí... Pois é. O que faz o motorista frear o ímpeto, às vezes, é a questão da lombada eletrônica, né? A gente tem algumas aqui no perímetro urbano da cidade. Eu imagino que o governo deva instalar em breve, ou a Eco-101 deve instalar em breve alguns aí, mas a PRF também, ela continua monitorando essa perímetro urbano. Não, com certeza, o nosso trabalho não muda em nada. Nós esperamos aí, tem vias de ser instalado mais radares fixos, né? É para tentar reduzir esse número de acidentes. Perfeito. Bom, minha gente, então, é se adaptar, se acostumar, né? Os faróis acesos a partir de agora, como disse o inspetor, já deixa ligado logo, né? Deixa ligado. Deu partida no motor, o farol já acede. E aí, não pela multa em cima, mas pela segurança, né? Zé, lá pela segurança de cada um de nós. Ricardo Borgo, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, nosso convidado de hoje. Quero agradecer a presença que viu, inspetor. Ah, muito obrigado. Se precisar, nós estamos à disposição. Tá certo. Eu conversei com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Ricardo Borgo Feitosa, falando sobre a nova regra que passa a valer a partir da próxima sexta-feira. Todo mundo do farol ligado. Motos, veículos de passeio, ônibus, caminhões, enfim, todos os veículos. Minha gente, e esta edição do Sin Notícias está terminando. Você, claro, pode participar conosco, interagir, mandar sugestões para o nosso telejornal. Aparece aí o número do WhatsApp 998506060. Aparece no seu televisor. Reveja essa entrevista e o nosso conteúdo nas redes sociais no facebook.com.br, tvc Linhares, ou direto no nosso canal no YouTube. Já o telefone da redação é este aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri